Meio dia 55, Gazeta Meio Dia de Volta pra falar que tem comédia policial hoje à noite no Teatro da UFIS e com uma trupe bem conhecida da televisão. Vamos pra lá? Daniela Carla vai trazer todos os detalhes pra gente ao vivo agora. Olha aí os atores aí, todos conhecidos mesmo, hein, Dani? Conta pra gente como é essa peça. Isso mesmo, Fabíola. Olha só, você sabe que eu cubro o jornalismo policial aqui no Estado, né? Então, quando eu soube que ia ser uma comédia policial, eu falei assim, gente, como que é isso uma peça de comédia policial? Abismo de rosas. Tô aqui com a Isabel Filardes, a Vitória Estrada e o Emiliano, né, que eles vão conversar com a gente pra explicar os detalhes desse caso aí. Na verdade, é uma peça onde cada um faz quatro papéis. É um negócio... Como é que foi isso pra vocês, Isabel? Cada um tem que desenvolver aí quatro personagens dentro da peça. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Vitória. Foi sensacional. Eu confesso que a gente é movido a desafios, né? Então, quando fomos convidadas, eu posso falar pro Vitória também, convidadas a fazer um espetáculo tão desafiador, né? Com tantas mudanças, mudanças de emoções, mudanças de estados completamente diferentes, a gente ficou bem feliz. Eu fiquei com bem feliz. Agora me conta isso, vocês três, além desses quatro papéis, formam três casais durante a peça, né? E acontece um crime. Como que é isso? Eu não vou poder dar muito spoiler pra vocês, mas é uma confusão que até a gente demorou pra entender, porque uma das minhas personagens se relaciona com uma das personagens da Isabel e uma das minhas personagens é a melhor amiga da Isabel, que é a prima dele, que na verdade é meu marido no outro personagem, que na verdade ela é casada com ele e com o outro personagem. É isso aí. Eu vou poder entender, gente, tentar explicar um pouco da história, mas eu acho que é melhor vocês virem assistir. Eu acho que quem estiver aqui no final vai dar muita risada disso. Muita risada. A peça acontece pra vocês e pra gente no fundo, porque a gente troca de roupa 18 vezes, então é quase um crossfit aí que a gente vai estar fazendo pra vocês e a gente espera que vocês gostem. É, claro. Gente, lembrando que a Isabel e a Vitória acabaram de gravar a Fuzuê. Isabel, uma juíza, né? Vitória, uma delegada, duas mulheres super empoderadas. E eu vou conversar também, claro, com o Emiliano Dávila, né, Emiliano? Conta pra mim, você é o único homem aqui nessa história. Como é que é o seu papel aqui na peça? Tudo bem, Dani. Olá, espectadores. Eu dirijo junto com o Júnior Vieira, nosso outro diretor. A gente dirige o espetáculo e eu atuo fazendo quatro personagens, um policial, investigador. Um que é casado com ela e outro que é paciente dela e mais um outro que é casado com ela. Então, pra você ver como é uma loucura pra gente. Essa peça é uma grande sátira sobre a obsessão humana e sobre como esse comportamento pode ser ridículo, né? Ridículo e perigoso. Por isso que é uma comédia policial. Mescla esses dois gêneros. Então, a peça começa com a revelação de um crime e regride dois meses pra contar a história desses três casais e o público tentar descobrir e desvendar a solução desse crime. Nossa, deve ser muito bacana. Mistura suspense, comédia e tudo. Suspense, mistério, drama e muito, muito humor. Faz um convite, então, pra quem tá em casa. Hoje a peça, às oito da noite. Isso, hoje a peça acontece às oito da noite, aqui no Teatro Universitário UFIS e amanhã, às cinco da tarde. Eu queria, Dani, agradecer aqui também ao nosso patrocinador Porto e a Lei Rouanet, que através da Lei de Incentivo proporcionou que esse espetáculo acontecesse. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, então, Emiliano Dávila, a Vitória Estrada, Isabel Filatis, pela participação de vocês aqui no Gazeta Meio Dia. E é isso, gente. Hoje, às oito da noite e amanhã, às cinco da tarde. Abismo de Rosas, aqui no Teatro da UFIS. Fabíola, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Daniela Carla. Obrigada também pela simpatia aí desses atores que estarão lá na UFIS logo mais. Comédia, hein? Bom pra rir um pouquinho, relaxar um pouquinho neste sabadão, né? Valeu, gente!